Hello, boys and girls, galerinha do sexto ano! Como vocês estão, guys? Estão todos bem? Todo mundo de bem com a vida? Todo mundo se organizando aí pra mais um feriadão chegando por aí, né? E aí, Teacher Leo está aqui de volta com vocês para ensinar English. English, my job as a teacher, né? Ensinar inglês a vocês, fazer com que vocês saiam do Fundamental 2, firme e forte aí, com o inglês avançado pra seguir na vida de vocês de muito sucesso, não é isso? Então, hoje, a aula da gente vai ser uma aula bem legal, tá? Bem divertida. A gente vai aprender muita coisa legal sobre pessoas bem importantes, assim, bem legais de se aprender. Vai ser uma mistura, assim, de coisas voltadas pra esporte e as pessoas também que fizeram sucesso nesses esportes, ok? Então, vamos lá. A gente vai... De qualquer forma, eu peguei, assim, pessoas diferentes, né? Não peguei, assim, coisa... Tentei pegar uma coisa diferente, assim, porque se eu votasse, se fosse falar de futebol, se fosse falar, né? Então, vocês iam ficar meio que já sabendo. Ah, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar... Aquela coisa bem batidinha. Eu tentei pegar outros esportes. Espero que vocês gostem. A gente também vai trabalhar uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito importante para a humanidade, de um modo geral, né? Que esse cientista chamado Albert Einstein. Se vocês ainda não ouviram falar de Albert Einstein, bom, se acostumem a ouvir falar dele, que é um homem que realmente fez a diferença no mundo, né? De uma maneira geral. Então, vamos lá, galerinha. Vamos começar com Leonardo Silva, your English teacher. Let's go. Alright? So, vamos lá. Let's go. Unit 7, a talent of mine. Ok? Então, a gente vai dar continuidade aqui nos nossos estudos da Unit 7. E a gente vai, como eu disse, famous people related to sports, né? Unit 7, a talent of mine. A gente vai aprender sobre pessoas famosas e a gente vai aprender sobre Albert Einstein. Essa pessoa muito, 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 muito famosa, tá? Mas, antes disso daí, antes disso daí, eu vou pedir a vocês que vocês se dirigam, abram o livro de vocês na página 56. A gente vai aqui trabalhar na sessão de Cultural Aspects. A gente vai falar sobre Scuba Diving. Scuba Diving. Vocês sabem o que é Scuba Diving? Vamos lá, abre aqui. Vou ter que abrir o Whiteboard. Vamos lá. Scuba Diving. Vocês sabem o que é Scuba Diving? Scuba Diving é aquele esporte. Eu não sei se é um esporte, porque na minha cabeça, eu posso até estar errado. Me digam se eu estou errado. Mas, para mim, esporte é algo que envolve competição. Se não envolve competição, para mim, não é esporte. Para mim, é um hobby, é um entretenimento, é o que você quiser chamar, menos um esporte. Mas, eu posso até estar errado, né? Sobre definição de esporte. Mas, Scuba Diving é praticar, basicamente, mergulho. Mergulho, né? Você bota aquela máscara. Agora, Scuba Diving. Scuba Diving. I'm not sure, agora. Agora, se Scuba Diving, você mergulha, você usa um equipamento de respiração, aquela coisa de oxigênio, né? Aquele compartimento de oxigênio, ou não. Porque eu sei que tem... Acho que é snorkeling. Scuba Diving é quando você desce em grandes profundidades. É isso mesmo? Scuba Diving é quando você usa equipamento, né? Aquela... Como é que chama, gente? Como é que chama? Aquele cilindro de oxigênio nas costas, para você respirar. É isso mesmo. Snorkeling. Snorkeling é o que você não usa nada. Você só usa uma máscara no rosto e o snorkel, né? Para você respirar aqui. Para você ficar vendo, né? Você, lá em Porto de Galinhas, né? Litoral sul de Pernambuco, tem muito snorkeling, né? Que as pessoas ficam vendo os peixinhos, vendo as coisas lá embaixo. E fica com um respiradorzinho aqui. Quando ela quer descer, ela desce. E quando falta ar, ela sobe. Ok? Então, vamos lá. Mas a parte interessante aqui do livro, né? É que a pergunta faz a pergunta. Do you like Scuba Diving? Acho que nenhum de vocês fez Scuba Diving, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que vocês não têm nem idade para isso. Não sei. Did you know the word Scuba from Scuba Diving is actually an acronym? Né? Então, está dizendo aqui que é um acrônimo. E o que é um acrônimo, pessoal? O acrônimo é como uma formação de uma palavra através de outras palavras. Por exemplo, se eu disser assim, SQN. SQN é um acrônimo. Se eu disser assim, eu gosto de... Adoro... De uma coisa que eu não gosto. Eu como tudo. Mas, assim, eu gosto de, sei lá... Bolo de... Ah, tá. Red Velvet. Aquele bolo Red Velvet. Não gosto, né? Adoro Red Velvet. SQN, né? Só que não. Se transformou em uma palavra. Só que não. Então, é um acrônimo. É uma junção de várias palavras em outra palavra. Então, Scuba é isso. E aqui na página 56 de vocês, fala que Scuba significa o S de self. C. Containing. U. Underwater. B. Breathing. And A. Apparatus. S. Então, significa S. Self-containing underwater breathing apparatus. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso daqui. Seria algo do tipo... Um aparato, né? Um aparelho que você usa para respirar embaixo d'água. É. Mais ou menos isso daí. Tá certo? Para que você consiga ter a capacidade de respirar. De você passar um tempo debaixo d'água. Seria mais ou menos isso que significaria Scuba diving. Ok? Então, vamos lá. Para a atividade número 1. Para a atividade número 1. Find out more water sports and write them down. Ok? Então, a gente teria, por exemplo, surf. Né? Canoing. 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 Para quem não sabe o que é canoing, é... Canoar. Canoar, né? Andar de canoa. Pegar a canoa. Aquela pá, 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 pá. Swimming. Né? Nadar. Wind. Surfing. Ok? Então, esporte, geralmente, pessoal, é o equipamento com ING no final. O esporte. Então, swim é o equipamento que se transforma no verbo. E o esporte, a gente, geralmente, coloca ING. Né? Então, surf também pode ser chamado de surfing. Aqui também a gente poderia usar surfing. Né? Poderia ser surfing. Canoing. Swimming. Wind surfing. Qual seria a outra? Snorkeling. Falei, né? Snorkeling. Eu acho que é assim. Snorkeling. Que é aquele que você não usa. É que é oxigênio, né? Você tem que se virar. Você tem que respirar por conta própria. Você só usa a máscara e, no máximo, o respirador aqui na boca. Para quando você subir e ficar olhando para o chão e tal, você está podendo respirar. Então, quais seriam outros exemplos? Quem poderia aqui me dar outros exemplos aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Na verdade, caiaquem, né? Caiaquem. Caiaquem, eu acho, canoing. Eu acho que canoing, caiaque. Eu acho que aquele é que é o caiaque, né? Que você fica só com as mãos aqui, com as pernas para dentro e só pá, 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 pá. Canoing, eu acho que é mais em água doce. É mais em rio. O que mais? O que mais, gente? A gente poderia... Qual outro esporte? A gente poderia também aqui estar utilizando dentro da água, né? Caiaquem. Bom, infelizmente, windsurfing é. Acho que é isso, tá? Acho que é mais ou menos isso. E aí? Write famous people related to these sports. E aí eu selecionei três esportes. Eu selecionei esportes aquáticos. Porque já que a gente está falando de esportes aquáticos, vamos ficar em esportes aquáticos. Então, em swimming, eu selecionei essas três pessoas. Cesar Cielo, para swimming, para natação. Para canoeing. Eu selecionei essa pessoa, Gareth Marriott. E para surf, eu selecionei essa pessoa, Mark Stewart. Selecionei essas três pessoas aqui para a gente falar dessas três pessoas em relação à questão do esporte. Esses esportes aquáticos. Então, vamos conhecer um pouquinho. Eu selecionei o material na internet e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas pessoas. Tá bom? Cesar Cielo é um brasileiro que é medalha brasileira. Então, Cesar Cielo é um brasileiro que é medalha olímpica. É ouro brasileiro que conquistou aí o ouro olímpico. Eu só não me lembro em que Olimpíada foi isso. Olimpíada medical, the only gold medal in Brazil swimming in history. Ah, ele foi o único a conquistar o ouro, foi? Quer dizer que aquele rapaz não conquistou o ouro, não? Como é o nome dele? Que para mim, ele tinha sido o maior até hoje. Gustavo Borges. Gustavo Borges já conseguiu várias medalhas. Não foi, gente? Having set two world records in the process. Olha, então, ele também, ó, recorde mundial. Ele conseguiu. Cielo owns the long course world records in the 100-meter freestyle, 59-meter freestyle. I also claim the NCAA records in the 50-yard freestyle. Ok. Cielo owns the long course world records in the 100-meter freestyle, caramba, caramba. Então, ele realmente foi, o moleque foi, o moleque foi top, viu? Ele, aqui, a história dele, ele é nascido nessas pessoas. O pai dele era um pediatra e a mãe dele era a professora de educação física. O Cielo began to learn how to, how his body moves from a young age. Então, já, ele é de São Paulo, né? O mother taught him swimming. Foi em Piracicaba, clube campo de Piracicaba, coach Reinaldo Souza. Esporte clube Pinheiros em São Paulo. Four-time Olympic, ah, ele foi treinar com o Gustavo Borges. Aí, eu pensava que o Gustavo Borges tinha sido medalha de ouro. Mas ele, na verdade, ele ganhou quatro medalhas, mas, pelo que eu estou vendo, nenhuma de ouro, né? Em 2004, Cielo became the fastest swimmer in Brazil, 15, 16-age group. Então, ele já com 15, 16 anos, já era um fenômeno, né? Later in 2005, graduated from Colégio Avanço de Ensino Programado. E aí, ah, ele foi estudar Auburn University. Foi para os Estados Unidos estudar, ganhou bolsa. Os americanos são fogo, gente. Os americanos não brinquei serviço, não. Então, while Auburn, Cielo swam under coaches David Marsh, Richard Quick, and Brett Hawke, in preparation, então, para as Olimpíadas de Beijing, na China, aquela Olimpíada de 2008. O Cielo won Olympic gold in the 50 meters freestyle. International business, trade, specialization in Spanish. as the South American record holder, 15 meters freestyle, 100 meters freestyle. Então, ele, naquela época, em 2008, ele bate o recorde, né? Se em 2004 ele tinha 16 anos, então, em 2008 ele só tinha 18. Tá certo isso. Com 18 anos, ele já bateu o recorde? Ele se graduou, terminou o ensino médio em 2005. Não, ele tinha 16, em 2004, desculpa. Quatro anos depois, né? Então, ele tinha 20. Nossa, com 20 anos ele já bateu o recorde mundial. E, até hoje, o recorde, pelo menos na Sul-Americana, é dele. Dos 50, 100 metros e 400 metros. E no 400, medley. Ok? Então, é isso aí. Foi fazer college, ó, college swimming. Então, foi lá para os Estados Unidos, ir lá e receber o treinamento apropriado. Ele treinou aqui muito, mas, como sempre, né? Os americanos estão sempre à frente de tudo, né? Pelo menos em relação à gente. Ok? Então, aqui está um pouco da história dele. Aqui eu queria saber um pouquinho depois da história dele, depois da Olimpíada. Mas aqui foca muito até a Olimpíada. 2008 Summer Olympics. Bateu os recordes. 2009. Aí ele continua a carreira dele. 2010. Positive test up in 2011. Unforeseen Troubles, APEC. Uh, which they often used to help lose weight, because of my agents with my hydropodon and other drugs. So, uh, I was given one, uh, cross-contamination. So, uh, kept the warning from Seattle, playing caffeine to bring about the third way, and so they had become familiar. and so they had become familiar with performance. Ah, tá. Ele deu positivo no doping, mas depois ele conseguiu provar que não, não, é, não foi pra athletic enhancement, né? Pra ele melhorar o desempenho dele. Aí ele pôde competir novamente, Pan-Americanos. ganhou quatro medalhas de ouro no Pan-Americano em 2011. Vamos ver, 2012. Aí, 2012, as Olimpíadas de Londres, né? Aí ficou em sexto, em 2012. Aí, em 2012, fez uma cirurgia do joelho. Engraçado, né? Que não tem impacto nenhum. Ah, tendinite. Ah, tá. World Championship. World Championship. E aí, ah, 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 ah. Second fastest. Time to gear up for Rio. Então, em 2015, ele já tava treinando, para o Rio, para a Olimpíada do Rio, de 2016, né? 2017 World Championship. fail to make the winter games in his home country. Por que que ele não foi? Ele não foi para a Olimpíada. Ah, he also pulled out of the Pan Am games. Ah, não tem dizendo. Por que que ele não participou? 2018. Bom, e aqui parou em 2018. Não sei mais como é que tá a história dele. Mas, anyway. Tá bom. Vamos agora a falar um pouquinho sobre Gareth Marriott. Né? Biographical Information. Tem nem uma foto dela? Ah, Gaines. Então, essa pessoa aqui, Ken Owen. Né? Ah, esse site aqui não tá muito bom, não, gente. Vamos ver se esse daqui tá melhor. Garmaria da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Wankypedia. Oh, não. Not em português. Não. Nossa, tem muito pouco, né? Sobre essa... Ah... Vamos lá, ver se aqui tem alguma coisa mais interessante. Tem imagem, talvez, né? É sempre bom a gente ver imagem, tudinho. Olha, esse camarada aqui, Ken Owen. Então, The Civil Medal Barcelona finished fourth in Atlanta. Ok? Então, ele, o negócio dele é canoagem, né? Pá, 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 Atlanta, 2096, é bem, bem velhinho, assim, né? Poderiam... É, não tem muita informação sobre ele, não. Bom, de qualquer forma, vamos aqui falar, então, sobre Mark Mono Stewart, surfista. Ok? Então, surfistão aqui, australiano, né? Coroão, nascido em 1963. Tá? Um cara também que fez história, né? Foi um grande surfista por muito tempo. E aí, ele, gave-me two years to leave. I never once thought I was gonna die. Bah, 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 two years to leave. Why? I couldn't speak her porque é uma... A mãe dele disse que ia morrer. Morrer, por quê? Um... My wife told me that the doctor had given two years to leave. Por quê? Anyway, aqui é essa pessoa, né? Mono Stewart ou Mark Stewart, né? É outro surfista também legendário, legendary. Né, galerinha? Bom, por fim, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre Albert Einstein, essa figura importantíssima aqui da história mundial, tá certo? Albert Einstein foi um dos maiores cientistas, se não, não vou dizer o maior, né? Mas um dos maiores, pelo menos, dessa, da nossa, dos nossos tempos aqui, né? Desses últimos 100 anos, 200 anos pra cá. Obviamente, outras figuras super conhecidas também, super importantes, existiram, mais assim, foi uma pessoa que realmente fez história, né? E ele, ele, apesar de ser alemão, né? Ele era um judeu alemão, ele, ele foi para os Estados Unidos em 1933, né? Foi visitar os Estados Unidos, mas aí, Adolf Hitler assume a Alemanha, tá? E aí, quando ele assume a Alemanha, Einstein, sendo de descendência judia, ele resolve ficar nos Estados Unidos, não voltar para a Alemanha, tá? E aí, ele se tornou, em 1940, um cidadão americano. E aí, ele trabalhou para o governo americano. Durante muito tempo, ele trabalhou para o governo americano, tá certo? E aí, ele desenvolve a teoria da relatividade, né? Um dos trabalhos mais importantes para ele, para quem é do ramo, eu não entendo nada do porquê é tão importante, mas a teoria da relatividade, que tem aquela famosa fórmula, né? Cadê a fórmula da teoria da relatividade? É igual a MC ao quadrado. Ele desenvolve essa teoria aí, essa fórmula e revoluciona. mas, mas, uma das coisas mais importantes que ele faz para a humanidade, para bom ou para ruim, não vou aqui entrar no argumento se foi bom ou se foi ruim para a humanidade. Eu, particularmente, considero ruim, né? Mas foi o desenvolvimento das bombas atômicas, né? Foi ele quem desenvolveu, quem criou a bomba atômica e ele quem entregou ao governo americano a fórmula, né? De como se fazia a bomba atômica. E aí, o resto a gente já sabe, né? Se vocês não sabem, se vocês não sabem, ainda não estudaram sobre Segunda Guerra Mundial, coisa desse tipo, então, perguntem lá a tio Rogério, né? O que é que acontece, né? Com Hiroshima, essas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no fim da Segunda Guerra. E hoje, o desenho político bélico mundial, né? Como alguns países, nem todos os países têm essa tecnologia de bomba atômica, mas os que têm, né? Assim, é visto como com um certo respeito, assim, porque é algo que é muito poderoso, é algo que realmente pode destruir, destruir mesmo regiões ou até o planeta Terra, né? Existem bombas atômicas hoje, existem bombas atômicas no mundo hoje para destruir o planeta Terra várias vezes, então, não é brincadeira, hoje todo mundo meio que se respeita por ali, né? então, aqui um pouquinho da infância dele, né? De origem alemã, tal, mas judeu, né? Origem judeu, alemão, né? Então, teve, ele casou, eu sei que ele casou várias vezes, mas eu não sei se ele chegou a ter filhos, né? Mas aí, eu sei que ele casou com uma mulher, e depois casou com outra, e teve uns dois ou três casamentos, né? Essa foi a primeira mulher dele, essa foi a segunda, acho que foram dois casamentos mesmo. Então, Patent Office, After Graduating, the 1900s, Academic Career, então, ele segue carreira acadêmica, né? Segue trabalhando no, na universidade, né? Estudando, Ensinando, ele se transforma num professor, né? Num professor universitário, dá aula, e ainda assim, ele continua trabalhando nas pesquisas dele, né? Travels abroad, então, ele visitou, em 1921, ele visita os Estados Unidos pela primeira vez, tá? E aí, ele vai, depois volta em definitivo em 1933, né? Aí, também visita Singapura, né? e por aí vai, travel to the US, 931, é quando, não sei se é 30, 31, que ele vai de vez, não, 1933, é quando ele vai de vez, né? Pra lá, né? Entra com um status de refugiado, e aí vai dar aula em Princeton, Princeton, uma universidade lá na Califórnia, tá? World War II e Manhattan Project, aqui, aqui, é quando ele, provavelmente, já falando aqui, Manhattan Project, was a research and developing taking the role and producing the first nuclear weapon by United Kingdom and Canada, they with the support. Então, esse Manhattan Project, é um projeto, hein? No desenvolvimento da bomba atômica, né? E aí, a gente sabe o que é que fizeram, né? Linus Pauling, também, vocês que vão estudar química no ensino médio, Linus Pauling, aí, né? Também um grande químico, tem um nome forte aí na química, tá? Amigo também de Einstein, né? É, Einstein disse que foi um grande erro, ó, ele diz, Linus Pauling, I made one great mistake in my life when I signed the letter to recommend the atom bombs be made. The danger that Germans make them. Ok? Então, ele diz assim, ó, aqui nessa frase que foi um grande erro que ele fez na vida dele, né? Permitir que o presidente americano na época, Roosevelt, que ele recomenda, né? Ele escreve, ele assina a carta recomendando que a bomba atômica seja feita, mas aí ele diz, pelo menos tem uma justificativa, né? Pelo menos está na mão de alguém, digamos assim, mais responsável, porque a preocupação dele é o seguinte, se essa tecnologia cai na mão de Hitler, né? Se caísse na mão de Hitler antes, o que é que poderia ter acontecido com o mundo? Tá certo? Então, é outra pergunta que se faz também, né? De qualquer forma, de qualquer forma, aqui é outras coisas, Assignings, Ionest Causes, para quem não sabe, não, que a causa zionista, né? É a causa em que se argumenta se criar o Estado de Israel, né? Não sei se vocês aprenderam isso em história ainda, mas o Estado de Israel, que hoje existe, é criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, história. Tá certo? Então, ele batalha a favor disso daí, o amor pela música, política e religião, tá? E a morte dele, que acontece em 1955, tá certo? Se eu não me engano, até hoje, os cientistas mantiveram o cérebro deles, ele era tão inteligente que os cientistas ficaram com o cérebro dele para estudar, para fazer estudo, e até hoje, o cérebro dele é guardado em algum lugar. Deixa eu ver se fala isso em algum lugar. Removing Einstein's brain, olha aí, subjecting multi-research and speculation within seven and a half hours his death. With exact attention because of her reputation permission his family. E sem a permissão da família, in the home neuroscience of the future, would be able to discover made Einstein's intelligence. Então, mesmo com a não permissão da família, os cientistas guardaram o cérebro dele na esperança de que um dia a gente seja capaz de entender por que ele era tão inteligente. Então, interessantíssimo, super interessante a vida de Albert Einstein. Ok, boys and girls, então, com isso, o Teacher Leo vai se encerrando por aqui, tá certo? Então, sugiro a vocês que estudem, dê uma reestudada na página 56, 57. Na verdade, na verdade, aqui, antes da gente encerrar, tem a parte de supplement aqui, a gente volta a falar de verbo modal. A gente estudou sobre o verbo can aqui, né, aqui na aula passada, que é para permissão, para habilidade, né, mas aqui é só um rápido comentário sobre a existência. O verbo a gente chama de verbo modal porque ele modela o verbo que vem a seguir, mas existem outros verbos modais também, só para vocês ficarem sabendo. Must, que é usado para dar ordens, Should, que é usado para dar conselhos, Could, que a gente viu, acho que a gente viu na aula passada, Could, ou foi só Can, Could, usado para possibilidades ou para o passado do verbo Can, e May usado para pedidos formais. Para você, o Can pode ser usado para fazer um pedido, mas o May ele é utilizado de uma maneira mais formal, ok? Só para vocês ficarem sabendo, nada demais. E vocês façam as atividades da página 36 relativo a esse conteúdo, ok? Então, Teacher Leo deseja a todos, hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 28 de outubro, deseja a todos um bom resto de outubro, um bom resto de semana, um bom feriadão e um bom Halloween, porque dia 31, sábado, é Halloween, tá certo? Dia das bruxas e pode vir alguma surpresa no dia 31. Então, stay tuned. Ok, guys? So, see you around.